Meus irmãos, vejam aí até onde chega a situação do ser humano. Presta atenção no que esse homem está fazendo com essa... Não sei se é uma mulher, se é um homem. A situação dela está tão difícil que não dá nem para perceber direito. Provavelmente uma mulher é pela exército, né? Olha, pode até ser a mãe dele. É algo revoltante. Vendo uma situação dessa. É como se ele quisesse ficar livre dela para não cuidar mais. Olha só. Olha. Que miserável. A pessoa dorme lá naquela cama que está lá por trás. E ele para se livrar, ficar livre dela, faz tudo isso. Para se manter livre, para não cuidar. É muito revoltante isso. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Obrigado. Olha só.